Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Hoje, domingo, dia 16 de setembro de 2018. Vou fazer um vídeo explicando um pouco para vocês quais são as diferenças dessa nova taxa que os Correios estão cobrando, a tão famosa, a tão falada taxa de despacho postal. Queria, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês pela minha ausência. Essa semana eu não consegui fazer vídeo nenhum, não chegou nenhum produto também, não tive nenhum unboxing. Estou devendo para vocês o review do Huawei Honor 10, está saindo, juro que está saindo. Tem o review também do Xiaomi Mi 8, que eu já estou preparando e estou fazendo também um comparativo dos dois, Xiaomi Mi 8 com Huawei Honor 10. Então vai ficar legal. Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado vai ser bom. E essa semana agora, quarta-feira, eu estou de mudança, então estou numa loucura monstruosa aqui de embalar coisas, arrumar coisas, vender coisas e desfazer de outras, doar outras. Minha vida está realmente de cabeça para baixo, mas isso aí é só uma fase, é só tempo horário. Já já a gente vai voltar novamente ao ritmo de vídeos sempre dois, três por semana, tá bom? Preciso deixar registrado aqui, mandar um abraço para a galera do grupo Cachorro do Mato, que é o grupo que eu tenho, que eu participo aqui com os amigos mais próximos, em especial para o Luciano Tuninho. Esse cara me perturba toda vez que ele me encontra, que eu não mando um alô para ele. Tuninho, você mora no meu coração, tá aqui, tá bom? O alô foi dado aí, o abraço foi enviado. Então vamos lá, galera, falar aqui então da taxa de despacho postal dos Correios, que tá esse absurdo, isso é um assalto, isso é um roubo à mão armada. A fonte das informações que eu vou passar para vocês aqui foi o Twitter do Muambator, que é muito legal para você que não segue ainda o Muambator, pelo Twitter, arroba Muambator. Eles sempre colocam novidades ali, curiosidades, explicações, é muito legal o Twitter deles. Você que não segue, que não participa do Twitter, entra lá e já segue o Muambator, que é um aplicativo bacana para rastreamento e tem muita informação útil ali também. E também no site pagbrasil.com. Então essas informações foram retiradas dessas duas fontes aí, tá? Algumas encomendas têm recebido essa taxa para serem pagas, né? E aí a galera não tá encontrando a forma de fazer esse pagamento pelo portal dos Correios Minhas Importações. E realmente não é ali. Quando a sua encomenda recebe essa taxa para você pagar essa taxa, você tem que acessar o site dos Correios normalmente, entrar em rastreamento de produtos, de encomendas, coloca o código ali e dá localizar. Quando encontrar, se for o caso de ter que pagar, vai ter um botão ali embaixo para você fazer o pagamento. Você vai clicar ali e vai gerar a nova página para você fazer o pagamento. Boleto, cartão de crédito, tá bom? Aí fica a seu critério. Por que algumas encomendas estão recebendo essa taxa, outras não? A princípio, galera, todas as encomendas internacionais deveriam receber isso. Todas, todas. É um absurdo, mas todas. Mas por enquanto, acho que por ineficiência ou ineficácia dos Correios, eles não estão conseguindo aplicar essa taxa em todas as encomendas. Então, por enquanto, só as encomendas iniciadas com a letra R, que é o frete comum, não é o frete prioritário. É o frete registrado com rastreamento comum, iniciados com a letra R. Esses têm sido todos, a grande maioria, recebido essa taxa de R$15 para você pagar. Mas, Rodrigo, a minha encomenda começa com a letra R e eu não recebi essa taxa. Ótimo, comemora. Parabéns para você, você foi um felizardo. Eles já estão cobrando essa taxa em cima de todas as encomendas, todos os produtos. E a minha encomenda, Rodrigo, que é com a letra L, é o frete prioritário, é o BR Express, é o Priority Line. Começa com a letra L, é o frete suíça, suécia com a letra L. Está passando normal, por enquanto, até hoje, dia 16 de setembro, sem cobrar essa taxa. Mas, a qualquer momento, eu tenho certeza que eles vão cobrar também. E a sua encomenda, que não tem rastreamento, aquele código cheio de números, que não tem letra, não tem nada, você recebe aquele código e esquece que existe, você não consegue rastrear, não consegue saber onde está. Só fica sabendo quando chega para você o produto, você compra e esquece que existe, um dia chega. Aí vem a informação desse site, pagbrasil.com, onde eles informaram que os correios vão fazer um comunicado formal ao destinatário, a você, no caso, que fez a compra, através de um SMS pelo número do celular que você cadastrou na sua compra, no site. Se você reparar na etiqueta ali da embalagem, tem um número de celular. Então, aquele número ali, se for o número correto, se os correios identificarem isso, vão enviar um SMS para você, dizendo que a sua encomenda foi taxada nesses 15 reais para você acessar o site dos correios e fazer o pagamento. E caso não consiga se comunicar com você através do SMS, vão enviar uma correspondência, uma carta, até a sua casa, ao seu endereço, avisando a você que você tem que acessar o site e fazer esse pagamento também. E nesse site também, no PagBrasil, eles informam que os correios vão criar um novo código para esses produtos que não têm rastreamento, para você poder rastreá-los após fazer o pagamento dessa taxa, poder acompanhar a chegada dele até a sua residência. Nós temos também uma petição rolando já no Senado com mais de 40 mil inscrições. Vou deixar o link dessa petição aqui também. Eu sei que já foi encaminhada, já está em trâmite lá, mas você pode entrar, pode participar. Não é difícil, você precisa só estar logado na sua conta do Gmail ou do Facebook, não tem que responder perguntas, não tem que preencher ficha de cadastro, nada. É só clicar no link aqui embaixo, você já vai participar também, já deixa o seu nome registrado para mostrar que você também é contra esse absurdo, esse assalto que é essa taxa de 15 reais, mais uma taxa sobre todos os encomendos importados. A gente está falando aqui dos correios, mas todas as empresas agora, quando aproxima a época de eleições, começam a tentar dar algum jeito de cobrar algo a mais de nós consumidores para encher os cofres, para dar aquela abarrotada no cofre da empresa, daquela estatal, daquela empresa pública, porque eles não sabem o que vai vir, o que está vindo por aí, se vai vir privatização ou se não vai. E eu acho que os correios, após as eleições, dependendo, lógico, de quem seja o eleito, eu acho que o caminho para os correios realmente é a privatização. Eu assisti hoje de manhã também um vídeo do Gerson, falando também dessa taxa de 15 reais e fazendo um cálculo ali bem simples, bem cru, sobre o volume que os correios arrecadam com essa taxa de 15 reais. Os correios informam que diariamente eles tramitam, por dentro dos correios, 300 mil novas encomendas todos os dias, 300 mil. Digamos que eles não estejam sendo eficientes 100%, estejam cobrando só 200 mil dessas 300, quer dizer, dois terços, né? 200 mil encomendas todo dia sendo cobrados esses 15 reais aí. Galera, isso dá por dia 3 milhões de reais de arrecadação diário, diário. Isso num mês que tem 30 dias, vamos botar aqueles trabalhos em 20 dias, vamos descontar feriado, final de semana. São 60 milhões por mês, só desses 15 reais. Acertou, miserável! Sem contar os 250, 240 que saia para a Receita Federal, não estou nem contando isso. Estou falando só dessa taxa absurda de 15 reais para eles fazerem serviço de bosta, serviço horrível que é entregar um produto na sua casa que é a obrigação deles que você já paga lá na fonte, lá onde você compra, você já está pagando frete. É a obrigação deles entregar para vocês. Então, as empresas só incham, só arrecadam mais dinheiro, só ganham mais dinheiro e o serviço cada vez pior, a qualidade cada vez mais inferior e a gente cada vez mais com cara de trouxa, cara de bobo e sendo enganados, como sempre. Beleza? Então, galera, espero que tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido para vocês algumas dúvidas em relação a essa taxa. Caso você tenha gostado, deixe aquele like no vídeo, compartilhe com a galera dos seus grupos de importação, seus amigos, para que todo mundo saiba como é que está funcionando isso, como é que está rolando. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, já marque o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Fui! Valeu!